Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Existem doenças que parecem simular um quadro de demência cerebral. Celular e dentro do consultório, médicos e pacientes podem parar uma consulta para atender o telefone, prejudicando a consulta? Os dois são a favor e são contra? E que história é essa, doutor, de que os médicos brasileiros estão indo em massa para Portugal? Quais são essas causas? Agora, no nosso programa, todos esses detalhes com informações, discussões a respeito e colocar você bem consciente do que está acontecendo de notícia em torno do mundo médico. Não saia daí, eu estou te esperando, hein? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Estério Léo Peçanha, para quem não me conhece, mas depois de quase um ano e oito meses, acho que todo mundo já sabe, né? Eu sou o doutor do projeto desse programa, que pertence à Associação de Mídia Comunitária de Caieiras, que é dona de uma rádio chamada Rádio Onda FM, o Jornal Gazeta Regional e uma TV que está começando lá, a TV Nova Onda, né? Olha só, é tudo onda lá no nosso projeto, tá? Esse projeto é uma ponte entre o consultório médico e você que está em casa, usuários de saúde. Eu represento exatamente a classe médica, os problemas que acontecem no dia a dia, os assuntos médicos, tá? Para passar para você. Como é de conhecimento, o programa está dividido em três blocos. O enfoco, que é aquele destinado aos assuntos master. No momento, nós estamos falando sobre demências. Em seguida, nós temos o Fique Por Dentro, que é destinado àqueles assuntos que você pede para a gente. Agora, hoje, nós vamos falar sobre o médico e o celular, tá? Como é que é essa relação? Você entra em consulta o médico, atende um celular, isso é legal, não é? Mas vamos falar hoje, foi você que pediu, né? E, finalmente, nós temos o Deu na imprensa, que são aqueles assuntos que saem em rádio, jornal e televisão, e você gostaria que um médico comentasse. Hoje, o nosso assunto é médicos brasileiros em Portugal. Tá todo mundo indo para Portugal. Por quê? Finalmente, então, nós vamos começar o nosso programa com o enfoco, o idoso e a demência. Que nós vamos ter um enfoque mais diferente a partir desse programa, né? Eu já dei as características das demências, os tipos de demência. O que você não sabe é o foco que eu vou dar hoje. Porque eu já tenho falado aqui as causas da demência. Mas hoje eu vou falar aqui, vou passar para você o que pode passar a ser a imagem que tem quando você está em casa com seu pai, sua mãe. Você, pô, meu pai e minha mãe estão com demência. E nem sempre pode estar. Esse é o meu assunto hoje. Esse é que eu quero conversar com vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma ideia do que seja delírio, do que seja demência e do que seja depressão. Então, vamos lá. O delírio é quando o paciente, ele se encontra em um estado de agitação, ele troca o dia pela noite. Então, em vez de ele dormir à noite, ele começa a dormir durante o dia. Algumas horas, porque ele fica tão agitado que deixa a família toda enlouquecida. Já o estado de demência, não. O indivíduo, ele tem, não tem alterações importantes no ciclo vigília-sombra. Ele consegue dormir poucas horas, mas dorme. Em relação, por exemplo, à parte motora, a ele caminhar, isso está inalterado. Já, em contrapartida, a depressão, o indivíduo está alterado. Ele tem insônia, ele acorda à noite, ele perturba, está entendendo? E aí, a família fala, pô, não sei o que fazer com esse indivíduo. Como é que vai ser agora, entendeu? Em relação, por exemplo, à atividade, o indivíduo que está com idoso e está deprimido, ele não quer caminhar, ele não quer andar. O inferno. Então, a família tem que levar realmente para o médico. E, naturalmente, a primeira ideia que vem na cabeça do paciente é do paciente, dos seus familiares. Doutor, será que eu estou com aquela doença, a doença do alemão? Não, meu amigo, vamos com calma. E aí que se encontra o problema, né? Porque, naturalmente, uma consulta com esse tipo de paciente dá mais ou menos uma hora, hein, pessoal? Não tem condições de fazer em menos de uma hora uma investigação com o paciente idoso. A começar pelo seguinte fato, quando esses pacientes vêm para a gente, o que acontece? Vem o filho, ou vem o vizinho, vem o primo. Na segunda consulta já vem todo mundo diferente. Na primeira entra umas sete pessoas. Não, nós estamos preocupados e ninguém sabe informar nada. Por quê? Porque nós temos que tirar uma anamnese, ou seja, uma história. Saber o histórico médico desse paciente. Mas você vai ficar sabendo disso daqui a pouco. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium. Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos. E também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo www.dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, nós estávamos falando que a primeira parte de uma consulta neurológica é uma consulta clínica. O ideal é que você, antes de levar o seu idoso, o seu pai que mudou o comportamento, se está esquecendo bastante, ou se está em um estado tal que você está achando que está distoando da realidade, é você levar em um clínico geral. Para ele ser examinado, ser feito uma bateria de exames, exames de sangue, de glicemia, de colesterol, de triglicérides, avaliação da parte urológica do paciente, tanto de homem quanto de mulher, ter o perfil bioquímico para você levar para o médico. Em seguida, nessa consulta, o que seria o ideal? Que já trouxesse tudo bonitinho, ao contrário do que a gente vê na realidade. O cara já vem com a tomografia, que eu não preciso, eu preciso, na verdade, de uma ressonância. Ressonância magnética. Mas, eu pergunto, e os exames de sangue? Ah, doutor, o senhor vai pedir os exames, doutor? Como é que é esse negócio? Então, o médico, o neurologista, tem que fazer perguntas. É diabético? Está com colesterol elevado? Está com triglicérides? Ele está urinando? Por que isso, pessoal? É de conhecimento público, público médico, não vocês, né? Que o idoso, ele é, tem uma deficiência de absorção de água. Então, se você somar as perdas respiratórias com fezes, com suores, dá mais ou menos 2 mil ml de perda de água. Então, o indivíduo hipohidratado, né? Ele simplesmente tem uma tendência a ter alterações bioquímicas. O que o senhor quer dizer com isso, doutor? Doutor, o ideal, você que está em casa, que tem idoso, sempre ofertar água para esse indivíduo. Ah, mas ele não toma, doutor. Oferte. Principalmente mulheres, né? Tem que tomar mais água porque as mulheres perdem mais líquido que o habitualmente que o homem, né? Uma proporção pequena. Mas sim, acontece isso. Agora vamos ver outro aspecto aqui. Por que que a gente quer a glicemia? Porque a hiperglicemia quanto a hipoglicemia, ela leva a um estado confusional. Então, o indivíduo pode entrar em estado de confusão mental, parecendo que ele está com um quadro de demência. Então, isso tem que ser corrigido. Outro aspecto que a gente tem que observar é o seguinte. É se esse paciente, ele está com hipertiroidismo, né? Então, é só pedir T3, T4, TSH. O clínico faz isso, leva para a gente, a gente já começa a analisar. Isso porque isso pode dar semelhança a um quadro de demência e pode ser revertido, né? Outro caso bastante interessante é o das infecções. E aí é muito engraçado, né? Porque quando a gente vê que o indivíduo, tirando a história, eu já peguei, inclusive, 3 casos, né? De senhores com 65 anos, que eu pergunto, o cara já chega galanzão, né? Bonitão, paletó. A gente nota, como médico experiente, que ele tem, assim, um comportamento de galanzão. Não tem outro. Eu costumo pedir os exames e vai lá. O cara está com sífilis. E aí a gente tem que ter um cuidado. Desgraçado, porque é um problema ético, porque se a esposa estiver junto, ela faz um escândalo. Nos três casos que eu atendi, foi um escândalo por parte dos filhos, que eu falei, gente, nós vamos pedir um líquor para ver se está contaminado o cérebro. E todos eles, sem nenhum tirar nenhum caso, o que que deu? Neurocífilis. Um caso, inclusive, de uma cidade aqui perto, o paciente estava tão em estado demenciado, que já estava entrando em choque, que eu consegui internar esse paciente, tratar e resolver, salvar a vida desse paciente. Então, é importante também que o clínico faça algumas perguntas e resolva esse problema. Não deixe chegar no neurologístico. O capeta do neuro é que tem que dar a má notícia, né? Bom, outro caso importante aqui é a deficiência de vitamina B12. Pedindo esses exames, a gente vai repor e vai resolver o problema do paciente. Outro caso também é o paciente que a gente tem que perguntar se ele já teve AVC. O senhor teve uma AVC? Doutor, já teve cinco. E a gente vê que tanto acometimento cerebral que acaba levando o indivíduo também a um estado demencial. E, finalmente, para a gente terminar esse bloco, nós temos que falar um pouquinho de quê? Da hidrocefalia de pressão normal, que é aquele idoso que, de repente, fala tudo enrolado, está andando com dificuldade e está realmente com a capacidade cognitiva alterada, né? Esse indivíduo vai ter que ser tratado adequadamente. Então, você vê o seguinte, que esses tipos de pacientes, eles têm que realmente passar primeiro com o clínico. Por quê? Porque eles são levados, eles vão simular um quadro de demência e vai levar um médico já entrar com medicamento. O que, naturalmente, vai ser errado. Então, a gente vê um bocado de casos assim. Pessoal, tentei passar uma ideia para vocês de como são algumas situações que simulam o quadro de demência e que nós necessitamos da ajuda do clínico geral. Fica aí que eu já volto para conversar com vocês no Fique Por Dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais! Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal começa agora o Fique por Dentro Fique por Dentro é aquele bloco que a gente comenta o tema é você que passa para a gente hoje nós vamos falar o nosso tema é o que? O médico e o celular tem coisa mais irritante que celular tocando pô é tanto de um lado quanto do outro mas em neurologia é pior ainda né é o paciente entrar no consultório ô doutor dá uma paradinha aí doutor que eu vou dar ô é minha tia e começa a conversar no meio da consulta ah doutor e o contrário e quando o senhor é o seu celular toca bom o não há ainda protocolo em relação ao CRM quanto ao não vi pelo menos quanto ao médico parar para atender o telefone a maioria dos colegas o que que faz? desliga o celular entrega para a secretária e põe uma baita placa no consultório por favor de ligar o celular se você perguntar para mim doutor o senhor faz isso? não, não faço isso não eu acho que o direito os direitos são iguais né tá agora só acho que tem que ter bom senso no que se chama educação né você está atendendo uma consulta de uma criança e eu estou fazendo perguntas para a mãe o pai está junto e interfere ó mas é isso aqui é isso tudo bem e de repente o que que acontece? o celular dele toca ele começa a atender e eu fico ah doutor espera um pouquinho aí e outra eu não consigo ouvir na maioria dos casos que eu me deparei foi a mãe conversando comigo e eu não conseguindo entender eu falei meu amigo não dá não né vai lá para fora porque eu estou trabalhando e eu não consigo primeiro que a criança não para quieto quando é neuropediatria né também com idoso eu peço para parar né tá aí você fala o seguinte e a postura dentro do consultório a postura é criar regras tem colegas que permitam como eu estou dizendo eu permito mas até um determinado ponto agora em relação a mim também eu também sigo essa regra é de não atender o telefone sim mas temos o outro lado da moeda qual é o outro lado? acontece que nós médicos vivemos hoje não tem mais o bendito BIP sei se vocês lembram que os médicos andavam com o aparelhinho aqui do lado era charmoso a gente gostava porque a mulherada gostava também falei nossa olha o BIP tocava a gente fazia charmin peraí estou falando era um verdadeiro charmin isso há uns 30 anos atrás né mas agora é o celular né celular não tem jeito a gente tem que atender porque o hospital pode estar chamando a gente né e se for a família a família também a gente não atende só se for em último caso nós não atendemos telefone e se for por exemplo alguma cirurgia alguma coisa também não fazemos isso e também pedimos para o paciente não fazer tá mas eu me deparo com algumas situações que irritam o paciente por quê? porque realmente a gente trabalha em torno de com as seguintes especialidades neurologia neuropediatria e neurocirurgia mas fazemos uma série de coisas e vira e volta o celular entra e o que que acontece entra a secretária já com o celular na mão dizendo o seguinte doutor desculpe mas o senhor vai ter que atender tem um problema um paciente lá de uma cidade e o paciente que tá na minha frente ele não acredita né aí cria uma série diz que vai denunciar essas coisas todas pra você ter uma ideia hoje por exemplo eu fui interrompido três vezes eu fazendo o sinal pra secretária ó não faça assim não e ela insistindo adivinha o que que era pra você que tá em casa ver como é que é a situação do médico em questão aqui né olha o que aconteceu gente um paciente de uma cidade que eu dei uma medicação um paciente insônio de repente o paciente surtou em um supermercado ficou pelado e agarrou uma mulher poderia ser engraçado se não fosse trágico porque o cara tá preso e aí a família tá toda correndo atrás de mim pra que doutor Stegg pra que pra eu conseguir dar um laudo porque é um senhor de idade olha só né que surtou surtou ficou pelado ficou pelado e agarrou uma mulher por trás ainda bem que o marido não tava porque se tivesse a coisa ia ficar muito chata pra ele mas o homem tava preso e eu precisava falar com o advogado e o advogado tava na linha olha só a situação e eu dizendo calma terminei a consulta e fui lá pra resolver fui lá não saí do consultório pra falar com o filho emitir um laudo pra ver se o advogado tira o cara da coisa mas tem ainda algumas histórias pra contar pra vocês pra você ficar sabe espera um pouquinho especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida consertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estamos de volta aqui falando do nosso assunto hoje é o médico e o celular acabei de contar no primeiro bloco essa situação desagradável com esse paciente tá que teve um surto psicótico né mas a gente vai investigar porque tem muita coisa que o doente vai no consultório da gente é dizia um professor meu o seguinte o paciente a história do paciente está ali na nossa cara o problema é um só nós médicos ou por questão de pressa ou por questão de não ser um bom investigador não consegue tirar a história completa aí é por deficiência de treinamento de fazer uma anamnese bem feita que nada mais é que uma série de perguntas que vá de encontro ou porque também a gente percebe o seguinte se for muito além do que a gente está perguntando na primeira consulta o que também pode ser discutido você pode dizer não doutor se um colega meu pode dizer não você deveria ter perguntado nesse caso por exemplo eu tirei a anamnese que a queixa era insônia do paciente tá eu tirei uma história do sono então quantas horas ele dormia se ele deita no mesmo horário se ele ingere muito café se ele tem alguma doença se ele toma algum medicamento antidiurético à noite então fiz toda a história mas não eu não perguntei se ele tem porque muitos pacientes familiares se zangam da gente perguntar o que meu senhor o senhor o senhor bebia nesse caso para esse paciente ele era alcoólatra durante muitos anos o que tem isso a ver doutor tem a ver meu amigo o seguinte que as pessoas que bebem durante muitos anos eles lesam o cérebro lesam o lobo frontal o lobo farietal o hipocampo pode não mas parou 10 anos agora o cara é evangélico doutor sim ele pode ser evangélico mas não deixou de lesar o cérebro dele e um belo dia o que que acontece ele surta como esse senhor surtou e a gente tem que fazer um relatório tudo bonitinho agora outra questão do médico celular é aquele paciente que vai no consultório e a gente tira anamnese pergunta faz todo tipo de pergunta e o que que acontece peraí um pouquinho doutor deixa eu ver aqui no doutor google não é bem isso que o senhor está dizendo não nessa hora eu só tive um caso em 35 anos ó doutor aqui mas eu estou vendo aqui que poderia usar essa medicação meu amigo se o doutor google está dizendo você marca um horário com ele tá eu vou seguir a minha conduta não mas nesse caso aqui dessa doença eu queria que o senhor usasse esses medicamentos não não vou usar não ah não paguei a consulta doutor estou vendo aqui ó no celular aqui no doutor google aqui que pode ser usado eu vou falar do que se trata vou dizer o que se trata é paciente que está com esclerose múltipla e o e o o filho do paciente diz assim olha eu queria que usasse derivado da maconha o senhor pode prescrever não não posso eu vou usar essa medicação que é protocolo mas por que mas aqui no doutor google está dizendo que pode usar o doutor lá das contas que eu não vou dizer o nome dele disse que é bom usar então faz uma coisa vai até são paulo e pede pra ele prescrever porque eu só vou usar aquilo que eu tenho experiência tive esse caso tive um outro de uma senhora que tinha um determinado problema e que também queria usar derivados da maconha eu falei olha na hora que tiver um protocolo específico eu vou usar por enquanto eu não vou usar IPT saudações vai a senhora até ele pede pra ele usar não mas eu preciso do senhor eu paguei aqui como eu atendo em clínica popular imagina eu atendo em mais ou menos 20 clínicas populares então eu ouço de tudo e tem que filtrar e eu não sei se você sabe uma coisa ouvido de médico é igualzinho pinico a gente ouve de tudo e depois faz assim deixa descer tudo que não prestar eu ouço tudo agora fazer o que o doente vai lá no consultório me pedir pra fazer é outra história meu amigo você paga uma eu paguei a consulta então deixa eu falar uma coisa pra você que tá aí em casa você paga uma consulta pra ouvir a opinião do médico não é pra impor o que você acha nós temos negociações contra isso tá pra finalizar eu quero contar uma coisa pra vocês como eu sou muito rigoroso rapidinho pessoal pessoal da profissão quer que eu já tenha medo pessoal só dizer uma coisa em termos de celular eu 99% eu não atendo o telefonema mas só teve um caso que eu me arrependi eu estava operando há 20 anos atrás uma hérnia de disco em Guarulhos e uma enfermeira entrou dentro da sala cirúrgica e dizia assim doutor o telefone pro senhor eu fiz assim com bisturi na mão aí eu baixei estava operando coisa e tal daqui a pouco ela entrou de novo cinco minutos depois doutor mais cinco minutos foi quatro vezes na quarta doutor sua mãe morreu viu acabou tchau tchau pessoal até o próximo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo Mania de Médico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal está começando agora o terceiro bloco o deu na imprensa aquele bloco em que saem aquelas notícias e você gostaria que um médico desse a sua opinião técnica não a opinião do dono da empresa do dono do convênio dono do hospital mas de um médico aquele que está mexendo ali e o nosso assunto é hoje os médicos estão indo para Portugal Portugal está tendo uma enxurrada de médicos brasileiros gente olha que beleza será que é tão bom lá como é que essa história como é que o senhor vê isso doutor ministério esse foi uma pergunta que uma paciente me fez essa semana o senhor também vai para Portugal vai nos abandonar vamos devagar pessoal vamos primeiro pensar o seguinte para você ir para lá quais que faixa etária seria interessante faixa etária primeiro seria o recém formado o cara que está com 5 por 10 anos por que não o cara que já é especialista o cara que tem nome ah tem um segredo Portugal recebe os médicos de braços abertos com um porrete os colegas lá com um porrete que estão tirando emprego dos médicos de lá não é então esse é um fato em contexto o governo português recebe os brasileiros mas a classe médica de lá não está muito satisfeita não mas como aqui lá também na Santa Terra na metrópole digamos assim eles têm alguns problemas a começar pelo fato de que também o meio algumas especialidades faltam lá quais são essas especialidades naturalmente a base clínico geral o médico de família eles lá eles fazem um direcionamento uma filtragem né tá então ó você está vindo para cá eu sou um super cardiologista não você vai atender lá na naquele bairro distante lá você vai atender duzentas duzentas pessoas lá é mais organizado que aqui aqui o cara chega de Cuba chega da Bolívia do Chile e aqui o cara diz que é cirurgião geral e vai lá dentro do hospital e começa a operar né em Portugal não Portugal faz parte da União Europeia não deixa acontecer isso não é agora quais as vantagens de ir para lá e por que que isso está acontecendo é claro né é social é garantia de vida né é garantia de que o cara que está acabando de casar está com cinco seis anos de formado ele vai ter condições de fazer planejamento de melhor melhores condições dizer assim ó vou comprar aquela casa de dois quartos para mim para minha mulher e minha filhinha e vou pagar em 20 anos sem alteração demasiadamente para cima é em termos inflacionários em Portugal a coisa está ruim como toda a Europa sim mas está equilibrada né comida lá também é mais barato do que está aqui o Brasil tem 450 mil médicos uma parcela significativa está se deslocando para lá agora segundo dados da que saiu nos jornais é só no primeiro semestre aumentou em todo o ano de 2017 já coube aí no primeiro se tinha 10 mil médicos lá agora está com 20 mil médicos né os caras estão ficando preocupados tá e quanto ao fato por exemplo de o médico chega lá e já começar a atender também não é assim lá como aqui nós temos lá também tem o chamado revalida o cara vai ter que uma universidade portuguesa com certeza tá e vai ter que fazer um cursinho para aprender no Brasil o boliviano chega aqui e já entra em uma universidade já traz lá um certificado umas coisas de doido de lá e já entra no hospital tanto que tem quando eu vou atender em determinada cidade o cara olha aquele boliviano eu ouço aí eu falei minha senhora se eu só disser que eu sou boliviano chileno eu vou sair na porrada com a senhora pior do que a senhora me chamar de doutor estéreo chamar de um cara que faz oito filhos minha senhora não pode ser estéreo é estéreo estéreo por favor uma parcela significativa dos pacientes me chamam de doutor estéreo e eu sou obrigado a explicar tá certo então veja o seguinte como é que nós podemos melhorar essa diminuir essa migração do médico para Portugal ah meu amigo essa é uma outra história que você vai esperar um pouquinho tá a dimédia é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação premium diagnósticos por imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br o Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por imagem unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal estamos de volta aqui nós estamos falando que os médicos brasileiros estão indo em carreata para Portugal nós falamos que as condições de Portugal econômicas socialmente tinha muito melhor do que no Brasil e desde a época do governo Dilma quando começou toda essa loucura na economia brasileira que ninguém consegue fazer planejamento os médicos muita gente esperta principalmente os descendentes de portugueses que eu sou um deles o que eles fizeram? mandaram aqueles que tem parentes em Portugal mandaram carta para referendar os moradores de lá os parentes já ir na universidade para ir já preparando os trâmites para o cara em um, dois anos ó vai para Portugal né e lá ele tem que revalidar como eu tenho que dizer para você não é tão fácil aqui no Brasil também que é mais ou menos mas acontece o grande problema você vai dizer doutor então por que o senhor não vai lá? o senhor que tem especialidade em neurologia neurocirurgia tem sei quantas pós-graduações por que o senhor não vai para lá para Portugal? já me fizeram convite para ir para a Alemanha Canadá está precisando bastante de médicos tem um probleminha para médicos que estão com mais tempo de formato por exemplo tem 35 anos de formato um médico brasileiro vou revelar as coisas importantes agora aqui o médico brasileiro com mais de 10 anos de formato ele ganha se ele trabalha e não for ruim né se ele trabalhar direitinho certinho em umas 4 em uns 4 locais quanto é que ele vai ganhar? em torno de 80 mil reais em Portugal ele não vai ganhar isso principalmente como especialista não ganha isso vai ganhar muito menos mas em contrapartida ele tem estabilidade econômica política social e ele tem um padrão de vida melhor mas para especialista não ganha então o que os colegas de lá relatam é o seguinte primeiro para quem está iniciando a profissão é muito interessante se você aí é colega médico se a senhora tem um filho médico é interessante estar com a mulher nova a mulher também vai trabalhar tem mais segurança em termos de agitação em termos de criminalidade Portugal é menor do que o Brasil tá já para especialista a coisa não é tão interessante e eles criam maiores obstáculos agora para finalizar o que eu queria dizer é o seguinte o governo brasileiro deveria tomar vergonha na cara porque veja o seguinte se o médico brasileiro está fugindo em massa para outro país isso é ruim porque nós já temos uma diminuição uma distribuição irregular e ruim mal feita de concentração de médicos o que eu quero dizer com isso a maioria dos médicos concentra-se mais na região sudeste já na região norte nordeste nós temos menos médicos isso acaba ocorrendo uma desigualdade a Dilma e os governos brasileiros o que que tenta fazer ele simplesmente aumenta o número de faculdades sem nenhuma condição para tentar localizar como as instituições médicas reclamam adoidado o que que o governo fez tentou importar o tal do mais médico colocando eles lá nesses locais sem condições de trabalho e principalmente sem revalidar o título sem revalidar o CRM dele que é a licença para trabalhar mas o governo brasileiro também fez uma coisa interessante sempre passando por cima esquece que democracia é a arte de você tentar conciliar todos os lados inventou um CRM do Ministério da Saúde os cubanos que vieram aqui você que está aí que as vezes é atendido por cubano o que que eles fizeram o Ministério da Saúde deu um CRM deles totalmente irregular depois de muita briga botou todo esse pessoal pra conseguir fazer prova aí sim bom que tal melhorar as condições do médico brasileiro que tal dar condições em termos de diminuir a burocracia pra licença pra gente abrir um consultório será que ninguém nunca pensou nisso? não é possível pessoal você precisa pensar um pouquinho porque daqui a pouco você vai ter oportunidade de mudar essa situação muito obrigado pela atenção de vocês agradeço de todo o coração a atenção de todos os brasileiros que estão me assistindo são mais de 20 cidades que o programa passa onde eu atendo todos vêm falar comigo que Deus abençoe vocês muito obrigado você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação premium diagnósticos por imagem a de med é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Você conhece a importância de doar sangue e medula Quando se doa sangue e medula não se está fazendo bem somente para o próximo mas também para si mesmo Doar sangue não dói é rápido e salva muitas vidas A quantidade de sangue retirada não afeta sua saúde porque a recuperação acontece imediatamente após a doação e é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea Doe sangue ou medula Doe vida A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias ou em suas veias ou em suas veias